Que essa amizade não acabe aqui Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Tá bom, tá bom, volto pro lugar